Petit Flare Eu plantei com muito amor Bem dentro do meu coração Para mim pequenina flor Que era ainda um botão Assim ela cresceu no meu jardim Com lágrimas eu a reguei Com minha dor alimentei Meus segredos nela guardei, enfim E com seu frescor eu segui Sua voz eu ouvi Junto dela eu amei E ao seu lado eu também chorei Porém, um triste dia Chegou a mim o pavor Veio o vento do dissabor Que em meu peito penetrou Descobrindo minha secreta dor E aí ficou Eu chorei Mas a flor me disse assim Um novo dia encontrarás E uma nova flor então plantarás Seus conselhos atenta Escutei E outra vez então eu amei E outra vez então eu amei Hoje Uma nova linda flor Cresce junto Ao meu mais novo amor Música 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 Amém. Amém. Amém.